Saudade do Travesso, o moleque maneiro Gui se partiu e jamais irá voltar No Turco ou no LG, na Pedra ou no QTD Onde quer que esteja eu vou lembrar de você Pois eu chorei, porque eu perdi um amigo que era com meu irmão Travesso e eu bolei Tenente Bruno é covarde, não sai do caveirão Penta na farofa, favela tá de luto, mais de 80 vagabundo Geral tá pesadão na terra e no QT Se o caveirão brotar, a bala vai comer A vida que vivemos é matar ou morrer, pois eu chorei Porque eu perdi um amigo que era com meu irmão Travesso, porra, e eu bolei Tenente Bruno é covarde, não sai do caveirão Penta na farofa, saudade do Travesso, o moleque maneiro Gui se partiu e jamais irá voltar Se o caveirão brotar, se o caveirão brotar, a bala vai comer Saudade do Travesso, meu amigo gato mole Moleque bom, de coração, porra Saudade do Travesso, o moleque maneiro Que se partiu e jamais irá voltar No turco ou no LG, na pedra ou no QT Onde quer que esteja, eu vou lembrar de você Pois eu chorei Porque eu perdi um amigo que era com meu irmão O gato mole, e eu bolei Tenente Bruno é covarde, não sai do caveirão Sai nada, porra Favela tá de luto, mas de oitenta vagabundo Geral tá pesadão Se o caveirão brotar, a bala vai comer A vida que vivemos é matar ou morrer Pois eu chorei Porque eu perdi um amigo que era com meu irmão Travesso E eu bolei Tenente Bruno Favela tá de luto, mas de oitenta vagabundo Geral tá pesadão Se o caveirão brotar, a bala vai comer A vida que vivemos é matar ou morrer Tá ligado? O papo é reto